Vai devagar Playboy Aô, companheirada agora virou regaço Misturou Léo, Goiano, Asmui, Ébrute, Lucas, Reis e Tássio Goi é sertanejo, é fogo Se não aguenta nem mexe Se não cê vai se queimar Elas gostam de homem, não de moleque É bruta com quem procura Um doce com quem merece Cowboy que prova seu beijo É certeza que não esquece Igual as bruta não tem É difícil de lidar Mas quem prova quer replay Vai devagar Playboy Se não cês fola Essa mulher é mais bruta Que muito bola Se não cê acha o remédio Da sua cura O iete, butina, é delicada É igual coice de mula E pra cantar comigo Chega pra cá Lucas, Reis e Tássio Aô, Léo Goiã Vamos maciar essa mulher bruta Mulher é sertanejo, é fogo Se não aguenta nem mexe Se não cê vai se queimar Elas gostam de homem, não de moleque É bruta com quem procura É bruta com quem procura É bruta com quem procura Um doce com quem merece Cowboy que prova seu beijo É certeza que não esquece Igual as bruta com quem procura Um doce com quem procura É bruta com quem procura Um doce com quem procura Vai devagar Playboy se não cês fola Essa mulher é mais bruta Que muito bola Se não cê acha o remédio pra sua cura Mulher de butina é delicada Igual coice de mula Vai devagar Playboy se não cês fola Essa mulher é mais bruta que muito bola Se não cê acha o remédio da sua cura Mulher de butina é delicada igual coice de mula Coice de mula Coice de mula